O baile do terrão tá o bicho As ilhas tá no faro dos amigos Com nós o bagulho é de verdade Os mano nunca fica na manfa Então tranquilo, vamo embrassar Porque mais tarde sabe aquilo lá Vamo que, vamo arrebentar Depois que o baile para é aquilo Aquela olhada esperta e do sigilo Olhei pra esquerda, tu vai pra direita Nossos caminhos se cruzam na treta Já perguntou o que eu vou fazer Eu respondi pra ele, eu vou fuder Tô sapinho porque Toda hora Na base tem uma piranha gostosa Que senta aqui com a chuva e rebola E se deixa que é 24 horas É, pra espera vai tomar piroque Devagarinho vai tudo adentro Botar no corde a ti sem perder tempo Então agora faz o que tu gosta É, chuva e chuva Straße tem uma piranha E vou jogar piroque Pra pé pere 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 Valeu de FB no terrão Valeu FB e sou fã de vocês, hein, mano Aí os quatro cantos que eu já fui Sempre pode falar bem de vocês, hein As piranha ela sempre fala bem As piranha ha Ela sempre fala bem Aí vai aproveitar que eu tô aqui no terrão Vou mandar um beijão pra minha tia Vera Vou mandar um beijo pra ela Que me fortalece a Vera Sempre uma vila velha Me empresta a base dela Sempre no terrão Me empresta a base dela Beijo, beijo tia Vera Beijo tia Vera Sempre fortalece a base Pra eu comer xereca Beijo tia Vera Beijo tia Vera Sempre fortalece a base Pra eu comer xereca Beijo tia Vera Beijo tia Vera Sempre fortalece a base Pra eu comer xereca É fuder com o fim do terrão Mas eu tô aqui também É fuder com o fim do terrão Mas eu tô aqui também Ai 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 em Ai 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 em Se tu quer fuder com ele Tem que dar pra mim também Ai 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 em Ai 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 em Se tu quer fuder com ele Tem que dar pra mim também Se tu quer fuder com ele Tem que dar pra mim também MC Alexandre teve que lançar Mais uma com o DJ FB DJ FB DJ FB tá aí cheio de ódio na piroca do jeito que a bandida gosta De tanto meter na pele sabe o que que aconteceu De tanto meter na pele sabe o que que aconteceu Fudeu, fudeu E Vila Velha tem um filho meu Fudeu, fudeu Região 5 tem um filho meu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Lá no terrão tem um filho meu Fudeu, fudeu Vira o bode engravidar E fala que o pai sou eu Ela engravidou E o filho não é só meu É Cadeizinho É Cadeizinho É Cadeizinho Porque todo mundo te comeu O leiteiro te comeu O vizinho te comeu O bombeiro te comeu Então não vem falar que é meu vai FD já te comeu O vizinho te comeu O bombeiro te comeu Então não vem falar que é meu vai FB te comeu O da pista te comeu É Cadeizinho É Cadeizinho É o cime com a putaria Numa só conexão É o piquizinho de favela Por favor levanta a mão E é mano x Alô trampa do telão Qual é mano o FB Essa é a conexão Faz o dois, faz o dois Faz o dois da facção Faz o dois, faz o dois Faz o dois da facção É um crime com a putaria E uma só conexão Faz o dois, faz o dois Faz o dois da facção Faz o dois, faz o dois Faz o dois da facção Manda a piru a piru Manda a piru Tá no baile do terrão, nóis vai falar Tá no baile do terrão, nóis vai falar Pudeu mole pro FB, ele não vai perdoar Cê é a nossa, bota pra mamar Pudeu mole pro FB, nóis te bota pra Cê é a nossa, bota pra mamar Pudeu mole pro FB, nóis te bota pra mamar Vai finha, ca de boca no pau Vai finha, tu vai mamar, vai finha, no amor Não, não, não o valor Não, não... Não. Eu aforto desde casa, eu tive que chamar Ela veio pro trepa-trepa e veio pra praticar Chegando na minha treta, eu tive que mandar Chegando no terra, o GSB foi lançar Vem cá, vem cá Tainá, vem cá Valgar Vem cá, vem cá Tainá, vem cá mamar Dá uma sentada por cima pra poder desestressar Vem cá, vem cá Tainá, vem cá mamar Vem cá, vem cá Tainá, vem cá, vem cá Valgar Senta aqui pro SB pra poder desestressar Vem cá, vem cá Tainá, vem cá Valgar Vem cá, vem cá Tainá, vem cá, vem cá mamar Ela pula o muro pra chupar meu pão no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Ela pula o muro pra chupar meu pão no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Mas a novinha é toda linda Ela tá azente, de 0 a 10 eu te dou nota 100 Hoje não é seu aniversário, mas tu tá de parabéns Tá sentando bem, tá quicando bem Joga pro Pedri também, mulher Tá sentando bem, tá quicando bem Joga no FB, joga no Terrão também, mulher Tá sentando bem, tá quicando bem Não é seu aniversário, mas tu tá de parabéns Tá sentando bem, tá sentando bem Tu vai sentar no meio da pista Que eu fiz pra tu se acabar Senta Lourinha vai E a moreninha vai, senta lourinha vai, que eu fiz pra tu se acabar Senta lourinha vai, e a moreninha vai, senta lourinha vai, relaxa Vou lançar só daqui, só daqui é de bandido, vou lançar só daqui, só daqui é de bandido Vou lançar só daqui, que essa daqui é de bandido Fura lata na mão, deixa vir, tô pesadão, caralho Olha o meu cordão, combinou com a camisa da John John Tô de lança na mão, já puxei, tô embrazadão, fudeu A mulher falou, que hoje eu tô pique chefão Hoje eu tô afim, de engravidar pro Tiane Hoje eu tô afim, de engravidar pro Tiane Se vir pro terrão, tem que sentar pros traficantes Se vir pro terrão, tem que sentar pros traficantes FB que tá afim, de engravidar pro Tiane FB que tá afim, de engravidar pro Tiane Se vir pro terrão, tem que sentar pros traficantes Se vir pro terrão, tem que sentar pros traficantes Uh, 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 uh